Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago o nosso do pior ao melhor falando sobre os jogos do gênero Soulsborne, ou seja, os jogos desse gênero lançados pela From Software. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, ativa as notificações e me segue nas redes sociais, deixe seus comentários e também opina aí se você gostou ou não da minha ordem e qual seria a sua, tá legal? Vamos lá! O primeiro jogo da nossa lista é Dark Souls 2 e Dark Souls 2 School of the First Seen. Vamos falar dos dois jogos ao mesmo tempo. Dark Souls 2 é o pior Soulsborne lançado pela From Software. O jogo é o único deles que não foi dirigido e apenas supervisionado pelo Hidetaka Miyazaki. O resultado disso é que dá pra notar que o level design do jogo não é tão bom quanto os dos outros jogos da série e que muitas das situações em que o jogo é difícil é só por ter 3 a 5 soldados inimigos e mais 2 arqueiros te fuzilando lá do fundo. Além disso, os chefes do jogo também não são lá muito criativos, muitos deles sendo humanoides com 2 ou 3 combos que são evitáveis pulando pro lado em que a arma deles está sendo usada. Ainda assim, o jogo trouxe algumas novidades bem interessantes pra franquia, como o Power Stance e os New Game Plus com novos chefes, além de ter um dos melhores lores da série. No caso do School of the First Seen, o jogo pega e remexe a ordem dos inimigos, adiciona alguns itens novos, traz as DLCs que foram lançadas pro Dark Souls 2 original, mas ainda assim, mesmo sendo a melhor versão de Dark Souls 2, não tem como classificar ela mais alto do que isso. O segundo jogo da nossa lista é Demon's Souls, que é o jogo que começou tudo e que tem essencialmente todas as boas ideias que ainda hoje carregam o gênero Soulsborne nas costas. Ainda assim, esse é um jogo que realmente não é nada amistoso com novos jogadores, e eu mesmo, já sendo experiente em Dark Souls, acabei levando um pau na versão de PS3 na primeira vez que eu tentei jogá-lo. É interessante jogar Demon's Souls hoje em dia, pois o jogo ainda tem muitas formas de pegar os veteranos desprevenidos, tendo chefes memoráveis, ainda que alguns deles sejam bem fáceis e deem várias brechas pra quem já jogou uns Dark Souls mais inteligentes, e certamente vai agradar quem está procurando por mais jogos de qualidade desse gênero, depois de ter jogado a série Souls, Bloodborne ou até mesmo Elden Ring. A versão de PS5 do jogo é basicamente a versão de PS3 com novos gráficos, de modo que nós posicionamos ambas as versões na mesma colocação. O terceiro jogo da nossa lista é Dark Souls, que foi o jogo que colocou a From Software em outro patamar, tanto nos olhos da mídia especializada quanto dos fãs. O jogo é simplesmente especial, já que foge da tendência de te carregar pela mão e explicar detalhadamente tudo o que você precisa fazer, resultando em muito mais reforço negativo, até que você saiba mais ou menos pra que lado você tem que ir e o que você deve fazer. Agora, 11 anos após o seu lançamento, há alguns pontos do jogo que parecem um pouco velhos em relação a novos jogos, principalmente no que diz respeito ao sistema de magias e na velocidade do combate. Mas ainda assim, Dark Souls continua sendo um jogo especial, cheio de fases, personagens e lutas memoráveis. Fora isso, ainda é necessário citar que os problemas de performance de alguns pontos da versão do PS3 e do 360 do jogo também incomodavam na época, mas nada que tire o brilho de um jogo tão incrível quanto esse. O quarto jogo da nossa lista é Sekiro Shadows Die Twice, que é o jogo mais diferente que a From Software lançou nos últimos 14 ou 15 anos. No jogo, você é um samurai que deve salvar um jovem nobre da casa para a qual você serve. Mas você acaba sendo batido no começo do jogo e perdendo um braço. Agora, você deve navegar pelas Serras de Ashna até a sua vingança e para concluir a sua missão também. Sekiro traz diversas mudanças no combate do gênero Soulsborne, focando-se principalmente no esquema de aparar ataques dos adversários para vencê-los, além de contar com ótimas fases e chefes que vão até mesmo fazer o mais veterano do gênero soar para vencer. Um verdadeiro jogaço, mas que pode ser um tanto injusto em alguns momentos. Principalmente no chefe final e num certo chefe opcional na área final do jogo. E o próximo jogo da nossa lista é Dark Souls Remastered, que tem basicamente tudo o que Dark Souls original tinha, com a grande diferença que o jogo roda agora a 60 quadros por segundo nos consoles de mesa e sem nenhum problema de performance. O jogo é simplesmente incrível, conta com a DLC de Artorias of the Abyss e que expande ainda mais a lore desse personagem. E ainda por cima, está disponível no Nintendo Switch, sendo a primeira vez que é possível jogar Dark Souls no banheiro. Não tem como ser muito melhor do que isso. O jogo número 6 da nossa lista é Dark Souls 3, que até o lançamento de Elden Ring, era o melhor jogo desse gênero para você começar a sua aventura. O jogo pega leve com os novatos, tem uma ótima história e marca o retorno do Hidetaka Miyazaki como diretor do game. O resultado disso é o retorno do level design primoroso, chefes que não parece uma cópia e cola do mesmo sempre como no 2, e áreas que fazem referência direta ao primeiro jogo da série. Além de duas DLCs simplesmente incríveis. Em suma, Dark Souls 3 é literalmente um jogo nota 10. O penúltimo jogo da nossa lista, ou seja, o segundo melhor jogo do gênero Soulsborne, é Elden Ring, que é um jogo massivo e é impressionante que a From Software conseguiu entregar tanta qualidade no jogo. Dá pra ficar mais de 100 horas jogando o jogo numa boa sem se cansar dele. A sensação de recompensa por explorar só aumenta conforme você avança no jogo. Mesmo assim, o jogo ainda mantém o foco, apresentando masmorras muito bem construídas, áreas opressoras que fazem os jogadores relembrarem coletivamente do que eles passaram nesses locais, um abraço pra Kailid aí, e alguns dos combates mais épicos já feitos no videogame. Com destaque especial para as lutas contra o Radan e contra a Malenia. Em suma, Elden Ring é outro jogo nota 10. E fechando a nossa lista do gênero Soulsborne, nós temos Bloodborne, que é o melhor jogo que a From Software lançou nesse período. O jogo pega a lógica de Dark Souls original e inverte. Ou seja, ao invés de você ser agredido, você tem que se tornar o agressor. Nunca um jogo da From premiou tanto assim a agressividade. Com você atacando o inimigo para se curar e tendo que colocar pressão nele constantemente para ser o vencedor. Soma-se a isso, um mundo simplesmente incrível e um estilo de arte que combina as criações de Lovecraft com o período vitoriano da Inglaterra. E o conjunto disso é um belíssimo desafiante e riquíssimo jogo que talvez seja até mesmo o melhor exclusivo da geração do PS4 e do Xbox One. Quando será que a gente vai ter um novo desses por aí, não é mesmo? Ou até mesmo um remaster, em 4K a 60fps para o PS5. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam o vídeo, ativem as notificações no canal, me sigam nas redes sociais, deixem seus comentários. E até a próxima. Tchau!